Fala aí, povo bonito, aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais a gameplay, com certeza mais do que a época, e dessa vez meu povo, estou de volta aqui na nossa série de The Sims 4 pra vocês, onde na nosso último episódio, a gente se mudou e estamos nessa casa maior, mais bonita, mais seca, e Melody cresceu, está uma criança, porque não temos mais a fase em que um bebê passa, um recém-natal, nascido passa a ser um bebê, ele vai ser direto uma criança, né, e ela é feia pra cacete, ô criança feia, mas tudo bem, não tem problema, né, é assim, eu gostei do estilo dela, estilo molecona, estilo de criança que vai viver a sua vida, estou achando, até que eu comprei o quarto errado pra ela, olha que quarto de menininha, né, não sei, vocês acham que eu tenho que mudar o quarto? Vamos começar o programa já com a pergunta, vocês acham que eu tenho que deixar o quarto dela assim, todo roça, ou que eu tenho que deixar o quarto dela mais molecona, porque afinal ela está parecendo que tem esse estilo espojado, né, galera, parece, ou melhor, se a gente pegar um armário, eu acho que a gente pode mudar o estilo dela, mas tudo bem, ou melhor, não conhecemos como ela é, né, não vamos julgá-la pela roupa que ela está usando, leve isso para a sua vida, estou falando sério, Não vamos julgá-la pela roupa que ela está usando e vamos ver como é que ela se comporta, e agora que eu percebi que tem cortina no quarto e não tem janela, a janela não está na cortina não, eu vou ter que arrumar isso aqui, cara, pera, preciso arrumar isso aqui, só eu mesmo para fazer uma merda dessa Calma aí, aqui tem uma cortina aqui, e vamos pegar uma outra janela, aqui ó, janela boladona e uma outra cortina aqui, ok, só para que não fique feio, isso que melhorou, aqui, pronto, encaixei a cortina no... Tá tudo encaixado agora, bonitinho, certo? Então é o seguinte, galera, eu quero ver a cabeça dela, como ela pensa, ó, escola, bacana, vamos descobrir a dinâmica de criança aqui no The Sims 4, a gente tem o mesmo lance de emprego, né, a gente tem que atingir o nível 4 em duas habilidades, ir na escola animada, hum, ela, ah, ela é level 1 em todas as habilidades, o que que é isso aqui? Lição de casa, ensino fundamental, vai fazer a lição, minha querida, você não foi nem para a escola e já tem lição de casa? Que absurdo, mas tudo bem, né, vamos botar ela fazer aqui a lição, porque ela vai ser uma criança prodígio, vai ser uma criança inteligente, daquelas que dão orgulho mesmo, sabe? E eu tô muito feliz com o resultado da casa, galera, vocês também gostaram bastante e isso fez com que eu ficasse feliz em saber que vocês gostaram, porque tá bonito, não tá bonito? Tá uma mansãozinha, tá uma mansão simples, ao longo dessa série, né, com os filhos, os filhos dos filhos da Melody, a gente já vai tá ostentando, a gente vai ter uma família tão rica, mas tão rica, que o bagulho vai ser louco, a gente vai morar numa Big Ultra Plus Advanced mansão. E galera, uma coisa que vocês falaram pra mim, é que pra emagrecer a Ariel, né, porque afinal dá as contas ao tamanho do bucho desta mulher, vocês falaram que eu posso vir aqui na loja de recompensas e comprar um negócio que é pra emagrecer, justamente. Elimpadora veloz, rato de academia, hum, o que será que é isso aqui? Ganham diversão ao se exercitar e não perdem higiene, é uma boa. Aqui ó, magreza instantânea, é 750, mas e se ela engordar de novo? É complicado, eu acho que eu vou preferir pegar o rato de academia, vou comprar o rato de academia, vou fazer a Ariel frequentar a academia, colocar algum aparelho aqui na casa dela, pra que ela consiga emagrecer ao invés de gastar 750 pra ficar magra aí, tipo... Ó lá! Mano, já tá se exercitando! Funcionou boladão, cara! Zica do rolê, vou botar ela, ó, você tá aí, achei que ela ia... Nossa, a Ariel tá muito gorda, cara! Jesus, 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 Jesus Christi! Mas tudo bem, a gente vai fazer com que ela afine. E galera, vocês falaram pra mim que se eu apertar em algum lugar, aqui ó, vocês falaram pra mim, que se eu apertar aqui, a gente consegue ter as opções de trabalho igual a gente tinha no The Sims 3. Sair do trabalho mais cedo, pegar leve, socializar-se com colegas, trabalhar duro, estudar chefes mestres. Vamos estudar os chefes mestres aqui e vamos deixar com que ela vá fazendo isso aí. E daqui quanto tempo ela vai pra escola? Apareceu aqui uma notificaçãozinha. Ela terminou a lição, bacana. Hoje é que dia? Que dia da semana é hoje? Hoje é sábado, bacana. Então a Melody não vai pra escola tão cedo. E deixa eu ver a idade dela. Onde é que é a idade? Aqui, ó. Tá, 13 dias de criança. É bom, tá bom. Não tá ruim, não. Tranquilo. Eu queria ver alguma coisa aqui no modo construção pra colocar nessa área aqui. Pra Melody, né? Coisa pra criança mesmo. Vamos aqui na parte dos quartos prontos e vamos ver o que a gente pode ter por aqui. Parque. Cara, esse aqui é muito zika. É muito legal, mas sei lá. Vamos ver aqui. Quarto infantil, não. Vamos aqui nos objetos mesmo. Conforto infantil. Aqui, ó. Tem... Tem... Não, esse aqui. Esse aqui não é pra ela, não, eu acho. Acho que ela já tá um pouquinho grandezinha pra isso. A girafa. A girafa é grande. A girafa é grande. O que essa girafa faz? Crianças, a importância de se aceitar, principalmente se você tiver língua preta estranha. Ai, meu Deus do céu. Tem carrinho. O que que é isso? Tem trem. Tem uma mãe. Ele é uma... Ah, não tem balanço nem nada pra gente colocar aqui no lado de fora. Então não... Então não vale a pena, galera. Aqui depois eu decoro, eu ponho uma árvore, umas coisas assim do tipo, né? Mas por enquanto, vamos deixar assim mesmo. Vamos poupar dinheiro. Não vamos gastar dinheiro com árvore, não. Né? Vamos... Deixa eu ver aqui. Muita coisa da Ariel. Vamos colocar ela pra trabalhar duro. Mulher, trabalhe duro. Mulher, é pra trabalhar duro, Ariel. Bacana. Então, ela quer jogar cinco partidas de chat... Mano, peraí. Ela muda assim tudo do nada? Criança, pelo amor de Deus. Jogar cinco partidas de fazer adulto ler pra você por três horas. Bom, vamos ler pra ela. Entusiasmar com interesses. Ensinar lição valiosa, muito importante. Amigável. Contar história envolvente. Vamos realizando aqui as coisas que ela quer. Pra ela já crescer, já... Uh, o que é isso? Falta de dinheiro. Finalmente, o turno de Ariel acabou. Mas ela ainda não pode ir pra casa. Falta dinheiro... Falta dinheiro no caixa. Ariel sabe que não fez isso e precisa decidir se denuncia seu colega ou fica na sua. Vou denunciar o colega. Parece que não é a primeira vez que fica faltando dinheiro no caixa registradora. Depois de ser demitido, o colega de Ariel gritou com ela. Ganho desempenho pequeno. Ok, ele gritou comigo. Dane-se. Grande coisa. Tranquilo. Então, vou dando aquela jogada básica. Vou preparando aqui algumas coisas pra gente estar fazendo. E... Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver aqui ela. Ah, ninguém leu história pra ela. Não é pra contar a história. É ler... Trocar de roupa. Hum... Não, não vou trocar de roupa, não. A gente tem que ler uma história. Não contar uma história pra ela. Deixa eu ver. Amigável. Ou... Ele vai trabalhar? Tá indo trabalhar? Pô, cara. A criança vai ficar sozinha? Jesus Christ. Ela pode? Pode, pode. Tranquilo, tranquilo, então. Opa! Escolha um ramo para a Ariel Mermaid. Chef! É preciso um toque especial para preparar uma comida peculiar. Comece a jornada para deixar os fins de pernas bambas com pratos perigosamente deliciosos. As recompensas incluem capacidade de preparar bolos de melhor qualidade. 52 a hora. E vamos ver mixóloga. Só de ver aqui. Ser barman não rola, né? Chef de buffet. Quero ser uma chef de buffet. Muito zica do rolê. E ainda vou ficar três dias de folga. Gente, isso que absurdo. Que... Que foda. Que foda. Dá licença. Ariel, vai malhar. Você vai até malhar para ir comemorar. Se bem que eu acho que ela está com sono. Eu vi ela ali bucejando. Deixa eu ver. Isso aqui é a... Ih, não. Ih, tá complicado aqui mesmo. Complicado. Eu assisti uma TVzinha. Que é complicado. Gente! Zets cresceu! A terceira idade, barrigas enrugadas, cabelos grisalhos e cochilos intermináveis. Lhe aguardam. Festeje como se a morte não estivesse chegando. O Zets está idoso. Gente, que absurdo. Espera aí. Ah, ele pelo menos está um velhinho bonito. Estão velhinho... Ah, Ariel também ficou velha! Ai, meu Deus! Como assim? Como assim, cara? Ariel. Cadê seu cabelo ruivo lindo? Está dando até uma piscadinha. Eu nem comprei bolo! Ah, não. Cara, tenso, tenso, tenso. Pera. Deixa eu ver quanto tempo de vida me resta aqui, por favor. Bom. A gente tem 102 dias de vida. Ah, cara. Eu acho que ela consegue viver pelo menos até a outra... Ai, gente. Gente, estou preocupada. Estou muito preocupada. Olha, eles ainda se beijam como se fosse... Não parece nem que estão velhos. Pelo menos ela ficou velha e emagreceu! Perdeu a bunda! Gente, que sensacional! Preciso ficar velha logo para perder a barriga. Gente, tudo bem. Tudo bem. Vamos para a academia? Vamos para a academia, né? Para manter o físico? Vamos para a academia? Porque... Nossa, eu estou... Estou, tipo assim, consolável, sabe? Todos os meus amigos também ficaram velhos ali. Vocês parecem que foi ontem que a série começou. Foi praticamente ontem. Estou, assim, boladíssima. Já está velha. Tudo bem, né? É bom que a série vai se renovando mais rápido. Mas a gente supera. A gente supera. Ela ainda tem muito tempo de vida. Ela vai viver uns 150 dias. Né? Por aí. Tomara, né? Para ter tempo da criança crescer e ficar adulta. Não ficar adolescente e ficar órfã. Porque senão eu estou lá... Ah, não. Ela emagreceu, não. Foi ali só um momento. Gente do céu, mulher. Vamos olhar. Vamos fazer uma aeróbica aqui. Vai lá. Faz uma esteira bolada. Vamos perder os buchinhos aí, por favor. Olha, quem fala, né? A pessoa aqui não tem coragem nem para levantar, para ir na cozinha pegar uma água. Mas tudo bem. Aqui, eu super apoio a malhação. Vamos perder a bunda aí, né? A bunda... Não, a bunda. O bucho. Assim, vou falar para você uma coisa. Eu estou bolada. Eu estou com roupa diferente. Eu tenho os cabelos soltos. Sabe por quê? Porque quando eu fui testar esse vídeo... Crashou. Crashou de uma parte para frente. Mas tudo bem. Tudo bem, galera. Vou mostrar aqui para vocês que eu fiz nada. Nada. Não aconteceu nada. Só o tempo passou. E eles estão ficando velhos. Eles estão ficando velhos. Eu estou bolada com isso, cara. Eu fiz a Ariel cozinhar várias coisas, né? Para a gente tentar fazer com que ela consiga atingir esse negócio dela de vida. Ela atingiu o negócio de vida dela. Como ela está inspirada... A gente tem que cozinhar dez refeições estando inspiradas. Eu estou aproveitando aqui o rolê, ó. E vou guardar tudo na geladeira. Porque aí, pelo menos, a gente consegue... Quem sabe realizar o negócio dela aqui. Eu vou pegar ele. Cara, eu estou até rouca, porque eu acabei de acordar. Olha que bonito. Mas tranquilo. A gente se dá um jeito sim. A gente se dá um jeito sim, né? Deixar vídeo de cinco minutos não rola. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar esse aqui também. Deixa eu guardar esse aqui também. Vamos guardar todas as comidas. Tarefa inacabada. Quando Melody chega para a aula, percebe que aquela linha do tempo que deveria ter começado semanas atrás deve ser entregue hoje. Ela vê a pilha de papel se acumulando na mesa da professora. Ela só precisa de alguns minutos com uma delas. Ela tenta copiar de algum colega ou confessa a verdade? Confessa a verdade, né, galera? Vai roubar lá o negócio e não rola. A professora de Melody elogia a honestidade e prorroga seu prazo. Só que só dessa vez. Ela tem muita coisa para fazer em pouco tempo, mas pelo menos conseguiu uma segunda chance. Viu, galera? Digam sempre a verdade. Digam sempre a verdade, porque mentir não leva a nada. Viu? Aprendendo aqui coisas da vida com Malena. Viu, Malena também é cultura. Galera, eu estou muito preocupada. Sério, muito preocupada. Com o tempo passando. Dá uma olhada. Ela já está com 104 dias de vida. Eu não sei se vai dar tempo da Melody virar uma adulta a tempo deles morrerem, cara. Sério, eu não sei. Eu vou começar a vasculhar aqui junto com vocês. A opção de aumentar a vida deles, cara. Peraí, opções do jogo. Tipo, gente, tem que ser uma resolução. Sim, aqui é a qualidade gráfica. Jogabilidade, autonomia, envelhecimento automático dos Sims. Como assim? Se eu colocar não, o que aparece? Eu vou deixar isso aqui sim. Menu social tradicional, não sei o que é isso. Tempo de vida dos Sims normal. Vamos aumentar isso aqui um pouquinho para que a Melody possa crescer e a gente não perder o jogo. Porque é o seguinte, o que poderia ter acontecido? Eles morrerem antes dela atingir um jovem adulto. Aí, se isso acontecesse, o conselho da tutelária ia vir pegar ela e levar embora e acabou. Não, isso não pode acontecer, isso não pode, isso não pode acontecer. Então vamos ver se a Melody, ela consegue ficar jovem adulta antes dos pais delas morrerem. Por favor, vamos torcer para que sim. Faça sim, ó. Manda energias positivas para que Melody consiga. Galera, eu estava vindo aqui e a Ariel, ela precisa ter cinco amigos para ser promovida no trabalho. Ou melhor, é, sim, precisa de cinco amigos para ser promovida no trabalho. Já temos dois. Então eu vou dar uma olhada aqui em quem a gente tem... Olha, já morreu vários amigos dela. E que a gente tem um semi-relacionamento. E eu vou tentar voltar a ser amiga do Travis. Será que eu consigo? Bater papo com... Eu vou... Eu preciso desses amigos para ser promovida, cara. Vamos chegar no topo do rolê. E, pô, preciso ficar inspirada também para cozinhar essas porcarias. Para fazer com que ela chegue também no negócio da vida dela. Tá difícil, galera. Tá complicado. Mas a gente consegue. Outra coisa também que eu percebi, a Melody não tem amigos. Ela só conhece a mãe e o pai dela. A gente... Quebrou? Gente, quebrou aqui. Ela só conhece a mãe e o pai dela. A gente precisa começar a dar uns rolê com a Melody. Sei lá, andar no parque, né? Porque não tem muito lugar onde uma criança pode ir por aqui. Mas a gente faz isso. Porque, afinal, quando ela virar adolescente, ela já precisa ter amigos, né? Precisa ter... Opa, 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 Ariel está em algum lugar conversando com alguém que estava paqueiradora. Olha aqui onde é que a gente está. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a casa de alguém? Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos já fazer as amigos que a gente tem que fazer, gente. Vamos fazer aqui. Olá, moço. Tudo bom? Como vai ser? Eu quero fazer xixi. Mas não tem problema. Eu vou... Pedir para passar... Pedir para passar... Não, pedir para passar tempo, não. Está meio desesperada por atenção. Vamos fazer... Vamos conversar. Vamos conversar. Oi, tudo bom? Como vai ser? Conhecer. Vamos ter uma relação de amigo. De amigo. Paqueirador, não. Sei que Ariel é irresistível. Que é difícil resistir. Mas paqueirador, não. Que é uma mulher comprometida. Eu tenho uma filha muito feia. Mas, meu querido, tira o seu cavalinho da suva. Galera, uma coisa que a gente não pode esquecer é de malhar a bunda gorda de Ariel, né? Ela estava animada. Estava lá um desejo que ela queria ir para a academia. Então, vou botar ela na academia para ela malhar esses glúteos, né, gente? Pelo amor de Deus. Ficar gorda não rola, não. Apesar de estar velhinha, ela tem que estar um piteu, né? Então, é o seguinte, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas redes sociais. É só clicar em partilhar, compartilhar. Ou depois o like aparece lá para você compartilhar no Twitter, no Facebook, no MySpace. Ou, sei lá, qualquer rede social que você goste, você use, certo? E dá essa ajuda aí para a amiga Malena. Enquanto a Ariel faz um exercício animado aqui, bolada e boa, Ariel. Vamos perder essa bunda, Ariel. Meu Deus do céu. Aproveitar e fazer nós amigos, né? Será que estão, meu povo? Hoje a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, meu xixi. Um beijo da loira. E eu fui. Um beijo da loira. Um beijo da loira. Um beijo da loira. Um beijo da loira.